Estou bem emocionada, porque esse foi o melhor ano da minha vida. E a gente sabe que a vida da Antônia está só no comecinho ainda. É um papel em branco, né? E a nossa missão, a nossa pai e mãe, os avós, e vocês, amigos, sempre presentes nas nossas vidas, a nossa missão é mostrar o melhor exemplo para ela. Música E filha, dizer para ti que tu é o nosso sonho realizado. Uma benção de menina, saudável, alegre, companheira, parceira. Parabéns, meu amor! Viva Antônia! Música 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 Música